Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rússia é suspensa do Conselho dos Direitos Humanos e fica mais isolada. A Assembleia Geral da ONU decidiu na quinta-feira, 7, pela suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos, com 93 votos a favor, 24 contrários e 58 abstenções. 175 países participaram da votação. A decisão vem após a repercussão do massacre na cidade de Buxa, na Ucrânia, e ao pedido dos países ocidentais pela suspensão dos russos. O Brasil se absteve da votação argumentando que, acredita que a comissão de inquérito deve ter permissão para concluir sua investigação independente, para que as responsabilidades possam ser determinadas, disse o embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho. Em relação a Buxa, ele declarou estar profundamente preocupado com supostas violações de direitos humanos na Ucrânia, e está totalmente comprometido em encontrar maneiras de cessar imediatamente as hostilidades e promover um diálogo real, que leve a uma solução pacífica e sustentável. Assim como o Brasil, México e Índia, três membros não permanentes do Conselho se abstiveram da votação. A China deixou de se abster e votou não. Para suspender a participação de um país, é necessário o voto favorável de dois terços dos países, dentro de um total de 193 Estados-membros. Na segunda-feira, 4, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, disse que a Rússia não deve ocupar uma posição de autoridade neste órgão, e nem deve ser permitido que ela use seu papel no Conselho como uma ferramenta de propaganda para dizer que tem uma preocupação legítima com os direitos humanos. A participação da Rússia no Conselho de Direitos Humanos é uma farsa, disse Thomas Greenfield. A suspensão de um país por violações graves aconteceu uma vez desde 2006, quando o órgão foi criado. A Líbia foi expulsa em 2011, pela repressão dos protestos populares contra o regime de Muammar al-Gadafi. Em 24 de março, a mesma Assembleia votou por 145 e 38 abstenções pela culpabilização da Rússia, pela crise humanitária da Ucrânia, e pedindo um cessar fogo imediato. Após a votação, o Kremlin lamentou a decisão e disse que pretende continuar a defender seus interesses por todos os meios legais, disse Dmitry Peskov, em entrevista ao canal britânico Sky News. Por outro lado, os ucranianos celebram o resultado. Agradecemos a todos os Estados-membros que apoiaram a resolução da IGNU e ficaram do lado certo da história, declarou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Koleba, no Twitter. Os criminosos de guerra não têm lugar nos organismos da ONU encarregados da proteção dos direitos humanos, acrescentou.